Uma ferramenta valiosa no combate ao desmatamento, o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica está em fase final de atualização em Teoflotone. Primeiro no estado de Minas a implementar o projeto. O especialista confere, anota, fotografa. Todas as informações são fundamentais nessa etapa de atualização do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica em vigor em Teoflotone desde 2015. O plano foi implementado pelo IEF, o Instituto Estadual de Florestas, em parceria com diversas instituições ambientais e o município. Assim que concluída, a nova versão do documento substitui a anterior e começa a valer ainda neste ano. O objetivo do plano é conseguir promover o desenvolvimento integrado entre a parte de meio ambiente, obviamente, mas também a parte econômica, a parte social. E ele vai trazer para o município, para os gestores, um direcionamento de ações e de áreas prioritárias para a implantação dessas ações. Então a gente vai, através de diversos parâmetros, identificar essas áreas e propor alternativas, ações, que vão trazer algum tipo de melhoria, seja econômica, seja social, seja ambiental, visando essa integração entre esses fatores. O desmatamento na região já deu a Minas Gerais o lugar mais alto no ranking dos estados que mais destruiu florestas de mata atlântica, predominante nos vales do Mucuri e Rio Doce. A analista ambiental do IEF e presidente do Comitê da Bacia do Mucuri conta que o documento veio como uma tentativa de frear as práticas negativas. Esse instrumento é muito importante porque ele agrega parcerias e também direciona os esforços para que ações de revitalização de áreas verdes, praças e jardins, também fiscalização ambiental, educação ambiental e ações de restauração ecológica de nascentes e matas ciliares. Nessa área de pouco mais de 70 mil metros quadrados, na região de Teoflotone, o casal Thaís e Giordano, proprietários, aplicou diversas orientações contidas no plano. Antes, para onde quer que se olhava, era só degradação e terra seca, com pouquíssimas árvores e salteadas. Os jovens mudaram as práticas, colocaram a mão na terra junto com os funcionários. Pelo menos, duas mil mudas de árvores nativas e frutíferas estão transformando o cenário. Até Pau Brasil, árvore que deu origem ao nome do nosso país, foi plantada. Aqui a gente está numa área que era totalmente degradada, uma água onde chovia, essa área e a água ia embora, escorria. Então, a gente tinha muita erosão e agora a gente já tem árvores que a gente plantou desde o tubete até árvores já maiores, com dois, dois anos e meio de vida, já maior e a gente já vai observar na água lá a ambudância que já está, o rendimento, o aumento dessa água graças a essas árvores aqui de cima. Essa área aqui é difícil de imaginar, mas há cerca de dois anos isso aqui era só terra, era muita erosão. E hoje, com esse trabalho de reflorestamento, já tem aqui espécies em tamanhos já grandes, como esse angico, que é madeira de lei, entre inúmeras outras espécies, inclusive espécies frutíferas. O reflorestamento, na verdade, o plantio de mudas, ele é feito na questão da melhoria da biodiversidade. E quando se fala em biodiversidade, se fala em atração de ave fauna, em atração de outros animais silvestres e também da flora. A manutenção, o equilíbrio do ecossistema inclui também a questão da flora. A própria flora, a própria vegetação que é implementada com o reflorestamento, atrai também outras vegetações nativas também da área. Giordano explica que as ações no local são sincronizadas. O equilíbrio atrai os animais que há muito não apareciam. Essa jiboia mesmo já é uma velha conhecida. Foi vista inúmeras vezes. E com o plantio, que é bom de dar conta, plantar árvore, a gente começou a ver vida. Começou a aparecer mais outros tipos de animais. Então, a fauna aumentou no local, a flora com isso também aumentou. E aí trouxe para a gente maior quantidade de água. Então, quando a gente começou a observar que a água estava melhorando no local, que estava tudo degradado, a gente começou a ver mais vida. Então, a ideia da gente é que começou com um bem-estar animal que desenvolveu para nós mesmos, que é trazer vida para o ambiente. Talvez um dos resultados que a gente consegue ver melhor desse trabalho de reflorestamento, olha que bacana, são umas nascentes. Olha, aqui a gente já vê uma área muito úmida. Há umidade aqui em toda essa área. E essa água, ela desce para dois poços que estão ali e que ficam o ano todo com água, coisa que não acontecia nesse local. Essa área aqui, segundo os relatos, era uma área que não existia, não tinha umidade, era uma área que não existia. Essa recarga aqui, essa nascente, é como se para a olho nu, ela não existisse. E aí depois da recuperação, do cercamento, do plantio, ela voltou a brotar, digamos assim, ela voltou a existir. Então, é porque já existia nascente e ela estava seca, ela estava degradada. Então, a recuperação da nascente é possível sim. A gente trabalha aqui, cuida, limpa. E não foi muito fácil no começo, não. Aí começamos de cima para baixo e vai levando aí, está saindo bem agora.